Gente, vocês são muito doidos. Mas essa resposta eu nunca tinha pensado nela, não. O que eu vou responder? Como liderar pessoas para que elas cheguem mais longe que você e não se ofender com isso? É uma boa pergunta. Muitos líderes são inseguros e não querem que os seus liderados os superem. E isso não tem a ver com o liderado, tem a ver com a sua falta de conhecimento do seu valor em Deus. Quando nós não nos achamos capazes, a gente usa o ministério como uma muleta. A gente usa o ministério muitas vezes para suprir nossas carências emocionais do que realmente cumprir nosso chamado. Então você pode ver que um líder inseguro, ele monopoliza as coisas para que ele esteja no centro e no controle. Um líder seguro, ele faz o quê? Ele sempre prioriza a vontade de Deus. E ele sempre prioriza o que Deus tem para aquele liderado. Então se o liderado for voar mais longe, isso se torna um motivo de grande alegria e não de ameaça. Então trabalhe suas emoções, cuidado com as suas carências emotivas para que você possa liderar uma pessoa que possa ir mais longe do que você. Já pensou em sair do meio gospel? Eu já pensei, já pensei sim. Eu amo a igreja, né? Eu não consigo, eu não acredito que Deus não vai fazer, Deus não tem outro projeto. O projeto de Deus é a igreja. Então tudo que eu aprendi, eu aprendi na igreja, eu aprendi na comunidade. Vivi na rua, fui dependente químico, pedi moeda em farol para fumar crack, não vi casamentos ao meu redor darem certo, não sabia administrar, não sabia nada. Tudo isso eu aprendi na comunidade, com gente que talvez não vai estar aqui dando entrevista, com gente que você não vai ouvir uma administração, ler um livro dela, mas gente piedosa que me ensinou e me treinou para a vida. Então eu, tudo que eu quero fazer, eu quero fazer um movimento que a igreja está fazendo. Então já pensei em sair do mercado, mas se sair do mercado me desconecta do corpo, então eu não saio. Muitas pessoas saíram do gospel, mas quando elas saíram do gospel, elas saíram também da igreja. Elas perderam a comunhão com a comunidade local. E isso para mim é um grande risco e problema. Porque Deus não tem um compromisso comigo, Deus tem um compromisso com o seu povo. E eu quero ser povo de Deus. Eu quero operar, né, nessa frequência do Pai Nosso, do Pão Nosso, do perdão para nós, de uma santidade, santificamos. Então esses são os meus motivos pelos quais eu me mantenho. Eu acredito na igreja, porque Jesus acredita nela até o fim. Eu quero ser alguém enviado pela igreja. Seja lá o que eu for fazer, seja para quem eu vou cantar, eu quero que a igreja respalde o meu movimento, carreira, de ministério, chame do que você quiser. Como lidar com as ofensas e as frustrações da vida? As ofensas e as frustrações da vida fazem parte, elas não são um defeito na linha do tempo. E eu vejo que muitos foram criados pensando que eu sempre vou vencer. Eu acho muito interessante quando Deus, Ele fala com Gideão, Ele fala com Moisés, que ficam ali falando, ah, eu não consigo, ah, eu não sou bom o suficiente. Ele nunca fala, ah, você consegue, você vai dar certo. Nunca. Deus, Ele sempre fala de que Ele estaria com eles. Então, lidar com as ofensas e as frustrações podem te levar a dois caminhos. A você permanecer na sua dor e na sua ferida, ou você entender que o Senhor está com você. E que Ele vê o que está acontecendo e Ele conhece você. Então, aprenda a entender que a opinião de Deus, ela sempre será mais importante do que a opinião do outro. Mas isso só é construído no lugar secreto com Deus, na convivência com Ele e na companhia de Jesus. Então, lidar com frustrações e ofensas é lidar para o resto da sua vida. E cada dia que você se aproximar de Deus, mais fácil será. Eu curto muito músicas que não são cristãs, mas me sinto culpado quando ouço. Se você se sente culpado enquanto ouve, então não ouça. Tudo que não provém da fé é pecado, diz a Bíblia. A minha concepção de música, ela está muito pautada no contexto do meu trabalho. Então, eu ouço músicas assim como um professor lê livros. Entretanto, o contexto da música, eu tenho uma aplicação muito própria, pessoal. Você precisa ouvir o seu pastor e a cultura da igreja que você faz parte. Mas eu defino músicas não como gospel ou não gospel. Eu defino música como boa e ruim. Para mim, existem dois tipos de música. A boa e a ruim. A boa é aquela que me ajuda a viver Filipenses 4 ou 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Mas se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, toda música que corresponde, colabora para que os meus pensamentos sejam saudáveis, eu ouço aquela música. Eu absorvo aquela música. Eu avalio ela e retenho o que é bom dela. A música que contraria a minha fé, a música que corrompe a minha proposta de santidade e de pureza, eu não escuto. Pode ser de quem for. Então, nesse contexto, existem pessoas que são religiosas e que fazem música que compromete a minha santidade, a minha forma de pensar. Ela é cristã, no sentido da nomenclatura, mas a essência planta em mim ambição, desejo de vingança, planta em mim uma coisa que torna Deus refém da minha santidade moral. Deus não é obrigado a me abençoar, Deus não é obrigado a me dar nada. Deus é Deus. Ele é absolutamente, Ele é, sabe, a totalidade de todas as coisas. Então, eu me submeto integralmente a Deus e na minha relação com Ele eu sou um servo, eu sou um filho, eu estou sempre submisso a essa grandeza. Agora, existem músicas que não são religiosas e que trazem a mim uma consciência que contribuem com o meu processo de espiritualidade. Por isso, música para mim, ou ela é boa ou ela é ruim. Boa para quê? Para me aproximar de toda a proposta de santificação que a Bíblia me sugere. Agora, de certa forma, para a gente finalizar esse pensamento, de alguma maneira, trazer luz para você que perguntou, o sino da maturidade é analisar tudo e reter o que é bom. Então, quanto mais você tem uma amplitude na sua análise, mais maduro você está. Então, analise tudo. Tudo no hebraico, no grego, no aramaico é tudo. Analise tudo e retenha o que é bom. Então, você fazendo isso, você vai se sentir menos culpado. Eu vejo um filme, eu transformo isso em uma reflexão com os meus filhos, eu vejo uma propaganda, isso é motivo de reflexão. Todas as coisas que eu vejo, a gente está tentando reter algo bom para contribuir com o nosso processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não se sinta culpado. Amadurece. Zoe, agora falando sério, o que tem nessa flautinha? Tem ferro, tem prata? Gente, vocês são muito doidas. Gente, eu não sei o que tem na flautinha, ela é só um instrumento. Eu acho que virou uma coisa engraçada do Durnamis ali, a flautinha. Enfim, o que eu vou expulsar? É, sei lá, o Espírito Santo. Tá bom? Eu acho que qualquer instrumento pode trazer a presença de Deus. E eu acho que por ser um instrumento que a gente não vê muito por aí, a gente acha que ele é especial. E não, ele é tão especial quanto uma bateria, um teclado, uma guitarra. Então, aprenda a sentir a presença de Deus nos instrumentos no geral, e não só quando você vê um saxofone, um violino, uma flauta. Aprenda a se abrir no Espírito, né? Eu falo assim que eu convivo com tantos músicos cheios da presença de Deus, e os instrumentos deles carregam tanto Jesus. E às vezes as pessoas estão perdendo por não se abrirem naquele momento. Eu acho que o que faz especial a flauta é o que Deus quer fazer. Que eu não faço nada demais. Realmente é ele que tá ali por trás. Claro que se ele estivesse tocando, eu seria muito melhor. Mas, assim, é a graça do Senhor.